A CIDADE NO BRASIL A deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, participou do encontro e vai falar sobre esse tema aqui no Palavra Aberta. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputada, obrigada pela presença da senhora aqui no Palavra Aberta. Em primeiro lugar, qual a importância de uma Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa? Para responder essa pergunta, Fabiana, eu quero lhe dizer que é importante entender o que é a comunidade de países da língua portuguesa. Na verdade, são oito países que compõem essa comunidade. Em quatro continentes, o Brasil, na América do Sul, Portugal, na Europa, Timor-Leste, na Ásia e cinco países na África. Angola, Moçambique, Timor-Leste, não, Timor-Leste, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Portanto, estrategicamente, essa comunidade é muito importante. Porém, o que nos une? Nos une a língua portuguesa. E, na verdade, a língua portuguesa hoje é muito mais falada com todo respeito aos franceses. Porém, ela não é reconhecida no âmbito das nações como uma língua importante. Mais do que isso, a comunidade, ela se reúne e troca experiências, assina acordos. E qual a importância de nós parlamentares? Porque, na verdade, o parlamento é que, na verdade, consolida todas as deliberações estabelecidas pela cúpula, que é composta de membros de Estado e do governo. Estado, que são os chanceleres de cada nação e governo, os presidentes, no nosso caso, presidenta. Então, é muito importante. Esta comunidade, ela surgiu a partir de 2009, em São Tomé e Príncipe, eu estava presente. E, portanto, é recente a comunidade. E, veja, é o Brasil, no período do governo Sarney, que, a partir do embaixador Aparecidos, é Aparecido, consolidou a importância de nós trabalharmos em conjunto. E a Assembleia... E a Assembleia surgiu junto com a comunidade? Não. Inicialmente, participavam das reuniões da cúpula apenas os presidentes ou presidentas dos congressos. Tem que dar um destaque que, no Brasil, nós somos bicamerais, os outros países, não. A partir de 2009, é que nós consolidamos a Assembleia. E, por isso, a importância de fortalecer os estatutos. E, a partir desse período, de 2009 até agora, nós já tivemos experiências. E, em Lisboa, nós referendamos alguns aspectos e aprofundamos outros, tais como quais as comissões que participam desta Assembleia, como é que nós vamos discutir no próximo mês de outubro a quarta conferência dos parlamentares da língua portuguesa. Nós já trocamos muita experiência. Por exemplo, aqui na nossa Câmara, nós temos tido a presença do Timor-Leste, aprendendo... Recentemente, inclusive. Recentemente. Nós trocamos experiência, mas mais do que trocar experiência, o mais importante é entendermos que essa comunidade e o parlamento, é importante reforçar que essa comunidade dos países da língua portuguesa é estratégico no âmbito das nações. Essas experiências, o que elas podem trazer para o Brasil, em termos de relações internacionais e para o parlamento brasileiro também? Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que, na verdade, os países sempre têm relações bilaterais. Vou dar um exemplo concreto. Portugal já está trabalhando a questão de livre circulação de toda a população dos países da língua portuguesa. Isso significa que, ao nível dos aeroportos e, quem sabe, futuramente, quer dizer, há uma liberação. Isso é uma coisa importante. Mas, mais do que isso, todos os países... É importantíssima, né? É, importantíssimo. Portugal já tem no seu aeroporto pessoas, passageiros da comunidade da língua portuguesa, assim como o Brasil tem o Mercosul. E o que é importante para nós? O importante é que vários países, como Angola, Timor-Leste e o próprio Brasil, já tem esse potencial do petróleo, do pessoal aqui no Brasil. E nós estamos querendo discutir como é que nós podemos, nessa nova situação, no contexto internacional, podemos trocar experiência, nos fortalecer e, muito mais, sermos, cada no seu continente, uma porta, uma abertura para maiores intercâmbios. Então, nesse encontro em Lisboa, foram definidas essas comissões? Na verdade, as comissões já existem. Existem três comissões. E aí nós temos o Brasil que fazer o dever de casa. Nesse sentido, nós precisamos de... E qual é esse dever de casa, deputada? O Brasil é o país que menos está participando no sentido de regulamentar o PR, um projeto de resolução número 3, que está para ser agora aprovado, possivelmente ainda entre setembro e outubro, a constituição de uma comissão mista para representar o Brasil. Porque, na verdade, hoje quem representa o Brasil nessas relações é praticamente somente a Câmara. E como nós somos bicamerais, nós temos que fazer isso. Eu estive conversando em Portugal com o secretário executivo, que é o Moçel Bincano, que já foi embaixador aqui no Brasil, Murad, a respeito de como fortalecer o Instituto Internacional dos Países da Língua Portuguesa. Quer dizer, o Instituto é uma forma de nós estabelecermos relações, porque existem diferenças linguísticas também, mas muito mais do que isso. Por exemplo, o Brasil tem em rendição uma universidade, uma faculdade que trata da questão de relações entre os outros países. Então, é muito importante entendermos que fortalecer esses laços, isso não só facilita por ser a língua, como também a importância da relação dessas potências em potencial ou já algumas que são. É lógico que nós temos que destacar que Portugal, nesse momento, vive uma situação de relativa dificuldade. Assim como toda a Europa, como a maioria da Europa. Mas o Brasil, apesar da crise, não está nessa situação, os países africanos, Moçambique, Angola, estão cada vez mais se fortalecendo. Então, é muito importante que a gente entenda que a relação parlamentar, ela deve não só aprovar o que o Executivo nos apresenta, como também estabelecer trocas e consolidar projetos que possam fortalecer as nossas nações. Então, a próxima reunião agora, no início de outubro. Vai ser conferência. Agora é conferência. E na conferência nós vamos colocar em pauta. Mas uma questão que foi muito discutida em Lisboa é que nós não aceitamos que a AP, que é a Assembleia Parlamentar, seja apenas um órgão consultivo. Nós consideramos que o Parlamento deve ser um órgão integrante desta comunidade. Deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. De nada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. Até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto